Música Olá caríssimos chegadores do Car Online TV Desta vez trago-vos um carro que já está cá há 3 ou 4 anos mais ou menos Mas quando se proporciona a oportunidade de ensinar um carro deste lançamento não vai dizer que não Até porque é falta de educação e uma pessoa não quer ser mal investada Começando pelo exterior, o óbvio só tem 3 rodas Daí a maior granotidade deste como o original Triwheeler Tem aqui à frente um motor twin de uma moto SS Com 2 litros de cilindrada V-twin É refrigerado a ar e portanto o melhor sítio para ele estar é fora do carro aqui à frente Onde ele tem o melhor modo de não sobreaquecer No meio temos uma caixa de 5 velocidades diretamente do Mazda MX-5 E atrás a roda que tem tração Basicamente recebe a potência através de uma correia Para terem ideia do tamanho Este carro tem pouco mais de 3 metros de comprimento 1,70 de largura E 1 metro de altura Portanto só para as coisas em perspectivas Vou-vos mostrar aqui uma imagem Do carro ao pé de um carro mais normal Quando chove estão vocês a perguntarem muito bem Aqui neste extenso compartimento do Morgan Temos duas lonas que serve para tapar aqui o compartimento Basicamente monta-se facilmente nestes pequenos clipes E serve para tapar a totalidade do carro Ou se quisermos conduzir O condutor vai à chuva E o resto vai tapar-se Cá dentro Não temos os habituais confortos Como um rádio Ou ar-condicionado Mas temos Bancos aquecidos Que devem dar imenso jeito Naquelas noites mais frias Os bancos são fixos E portanto não regulam para trás e para a frente A única coisa que aqui é regulável É a caixa dos pedais Que pode através daqui Tirando o capô E desapraforando os parafusos Pode-se andar com a caixinha para trás e para a frente O que é ótimo Quando o carro vai à oficina E os mecânicos não mexem nisto Está imenso trabalho Portanto eu aqui hoje Vou um bocadinho mais aportar do que é normal Mas por vocês Eu vou fazer esse esforço Está bem? Para ligar é só dar a chave E bem-vindo a-se na guerra mundial Rocket Launcher É isto Zero aos cem Seis segundos Está bom? Vamos embora Estou a produtos 82 cv A 5.800 transmissões por minuto Mais ou menos Tem 140 Nm de binário E tem uma velocidade máxima Que eu desafio a qualquer um Atentá-la De 185 km por hora Os consumos deste V-Twin Rondam uns 9 litros ou 100 Tem um tanque generoso Com o carro que é De 42 litros Eu acho que qualquer pessoa Que conduz este carro Não vai querer passar aqui dentro Mais de meia hora A uma hora a conduzir Porque a experiência É muito intensa O motor vibra imenso E todo este chassi em alumínio Vibra por todo lado Portanto Uma pessoa já chega ao final do dia Um bocado desmonuada As sensações São muito intensas Como já tinha dito Os pedais estão arranjados Quase que parecem os pedais de competição Há coisas em conta tacão É giríssimo Giríssimo Tem imenso fio E o acelerador Com um pouquinho acelerador Ele reage logo A embreagem é curtinho A caixa é do MX-5 Já se sabe que é uma maravilha E a direção É muito desmultiplicada O fronte é grande Uma pessoa que conduz naturalmente Com o bracinho de fora Se bem que com as curvas mais apertadas Uma pessoa tem que passar o braço cá para dentro Para conseguir fazer as manobras bem Eu vou-me calar um bocadinho Só para vocês verem O que é que é este carrinho É fazer barulho Está bem? Segunda Veram? O 930 ligou E querem o carro de volta Este carro Sempre 3 rodas Bem pequeno O que chamaria de problema A pessoa tem que estar atenta É que temos duas rodas na frente E uma ao meio O que é que acontece? Temos que pensar Que temos uma moto Os buracos da estrada Acertamos que a roda de trás Até saltamos Portanto, quando virem buracos da estrada Escolham Acertar que as rodas de frente E evitem acertar que está de trás A frente não há muito à frente A pessoa fala assim de vacilação A pessoa tem que se preocupar com elas A exclusividade Aqui está o mais alto nível, né? Eu por todo o lado do passo Agora a gente olha para mim Para o carro, pá Olha um para o carro E é ótimo Para pessoas a ser um bocado mais empobinhadas O Oscar Lembro-se do Oscar O Oscar é o rei agora Toda a gente vai chegar a só Oscar O que é que estás a achar Oscar? É fixe, não é? Eu acho que é uma experiência gira Oscar Porque as pessoas socializam connosco ao mesmo tempo E... Pai, metem conversa E tu queres ser um bocadinho mais tímido E como tens um bocado orelhas grandes À partida as pessoas acham que és um bocadinho mais... O quê? Ah És um bocadinho mais mal disposto Mas tens uma pessoa bogeira E este carro liberta-te um bocadinho Olha, vou só fazer aqui um arranque Só para ver o que é que tu achas aqui do Morgan em saída, está bem? Cuidado com as orelhas Porque às vezes parece que entram um bocadinho Mosquitos Para a orelha, está bem? Cuidado O que é que gostaste? É? Falas bem abaixo, tudo isso? Tudo isso? Tudo isso? Parece que neste domingo passa dos 50 mil euros Mas este em particular, o que está aqui à venda em Portugal No garagemalva.pt Podem metê-lo por 53 mil euros Não é muito para a prensa exclusividade Portanto, se querem uma coisa mega exclusiva Para passear ao fim de semana ali na vegetal de Cascais Os 53 mil euros podem ter este Eu nem vou fazer uma conclusão Se o carro é bom ou se o carro é mau O carro é da diversão do Caracel Eu acho que qualquer pessoa tem uma vez na vida Espeitar um carro deste Porque realmente é uma experiência muito intensa Todo o carro vibra por todo lado Tração de traseira Torna-o até divertido em algumas curvas Dá para soltá-lo de traseira É todo o objetivo deste carro Mas ainda assim Como os pneus são finitos Tanto na frente como atrás Não foge facilmente E neste carro chega a diversão que este carro deve ser E é uma experiência muito intensa Portanto, o facto de uma pessoa levar uma direção de caminhão Muito vaga Uma caixa de termos X5 Os pedais super alinhados Um motor que tem-se muita força desde pouquíssimas gestações E torna esta experiência uma maravilha Portanto, espero que tenham gostado Deixem-nos a seguir no Facebook Subscrevam o nosso canal do Youtube E agora, tomem lá na segunda Neste caso, vai ser na primeira Tá bom? Vem para a semana!